Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então a gente vai dar continuidade agora, a nossa segunda parte, tá bom? Primeiro eu fiz esse canezu, tá lá no canal, né? Ou uma pala, se você quer fazer um vestido, ou um casaquinho, ou um coletinho, né? E dá pra usar qualquer peça de, qualquer modelinho de vestido que você vai fazer, tá? Aí, até aqui a gente fez normal, aqui tá embaixo do braço, contorno do peito, né? E agora a gente vai descer a sainha dele. Eu vou medir, se você quiser fazer do começo, tá no canal, se chama canezu ou pala pra qualquer tamanho de vestido, mas eu vou deixar no link depois da descrição, tá bom? Na descrição o link pra vocês irem. Então aqui, ó, eu fiquei com 30 centímetros de contorno de peito, 31 na verdade. Ó, começando do 1, 30, 30 e pouquinho, 31, dependendo da tensão do ponto. Aí aqui de altura, eu trabalhei 14 centímetros, tudo bem? Aqui, ó, contando daqui, sem contar aqui da manga. Se a gente for contar aqui, lá do umbrinho, vai dar 18 centímetros aqui de comprimento, tá? Aí você volta lá, onde que eu vou deixar a descrição do... onde eu vou deixar o link pra você voltar aqui e dar continuidade à nossa peça, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a parte de fechamento aqui, ó. Então, lá eu parei aqui, eu acho que até dei uma palinha de como fechar aqui, mas eu deixei, tá? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos unir aqui agora, tá? Você vai parar nessa carreira onde tem esses... esse grupinho de leque. Aí aqui eu tô já no meu último pontinho. Deixa eu puxar aqui que escapou. Vou pegar esse último e vou fechar com o último de cá, ó. Tá aqui o último ponto, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque aqui a gente tem sete pontos, eu vou lá atrás e vou fazer um ponto baixo aqui junto já, ó. Aí eu uni. Quando eu vim pra cá, eu um nessa parte aqui também, tá? Então, a gente tá nessa parte aqui agora, né? Então, nós vamos fazer... porque é tudo repetição. Eu tô agora nessa parte, então, eu vou fazer aqui, ó. Sete pontos altos novamente e vou fazer em cima de cada ponto alto, separado por uma correntinha, um ponto alto, tá? Então, vamos lá? Aqui eu vou fazer ponto alto, né? Ó, deu altura de um ponto alto. Eu já pulo pra cá, ó. Apesar que aqui tem que ter dois, né? Ó, eu vou pular aqui em cima desse ponto alto. Tô longe de vocês, me perdoem. E aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, 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 um ponto alto, tá? Ó, aqui criou-se outro lequinho, tá? Então, vamos lá. Ah, sem fazer correntinha, eu venho nessa laçadinha, faço um ponto baixo, deixa eu ver onde que eu tô aqui, porque faz uns dias que eu parei, isso mesmo. Sem fazer correntinha, já vou no ponto seguinte, vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, tem que certificar que aqui tem sete pontos, tá bom, pessoal? Ó, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, aqui no cantinho tem um, ó. Venho nesse arquinho que tá aqui no meio, vou fazer um ponto baixo, volto aqui no primeiro pontinho, Um ponto alto, uma corrente de separação, no próximo, uma corrente de separação, e assim eu vou trabalhar por toda a extensão dessa volta, tá? E a repetição. Ó, um ponto alto com uma corrente, um ponto alto com uma corrente, tá? Assim, ó. Aí, aqui tem uma argolinha, eu venho aqui, faço um ponto baixo, passo pro próximo e vou dar sequência, dessa mesma forma. Ó, cheguei aqui no meu último grupinho, ó, trabalhei normalmente, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou pular aqui a quantidade de pontos, ó, tá vendo aqui? Vou unir aqui, ó, então, eu vou pular um, dois, eu vou vir no terceiro ponto e vou fechar com um ponto baixo, tá? Como se a gente estivesse fazendo isso daqui. Aí, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro aqui, ó, pego de trás com o da frente e vou fazer um ponto baixo, tá? Retomando, três pontinhos, três correntinhas, fechei aqui, laço a agulha, vou direto aqui, ó, pra esse ponto daqui, tá bom? E vou fazer... Desculpa, gente. Daqui, eu venho direto pra cá, faço um ponto baixo, uma, duas, três, venho pra cá, um ponto baixo, uma, duas, três correntes, um ponto baixo, uma, duas, três correntes, um ponto baixo, uma, duas, três correntes, um ponto baixo no próximo espaço, uma, duas, três correntes, Um ponto baixo no próximo espaço. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, eu tenho que ter cinco. Uma, duas, três, venho aqui, faço um ponto baixo, tá? Aí, automaticamente, eu já vou lá pro outro lado, ó. Um, dois, três, faço um pontinho baixo. Um, dois, três, pontinho baixo. Um, dois, três, pontinho baixo no próximo espaço. Quanto uma, duas, três, quatro, mais uma. Pontinho baixo aqui. Pular pro lado de lá. Um, dois, três. Ponto baixo, três correntes. Tá? Ponto baixo. Opa. Ponto baixo. Essa carreira é apenas desse jeito, tá bom? Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Aí, eu pulo direto. Não é aqui nesse espaço, tá? Você pula esse ponto alto aqui, vem aqui no meio dele. Um, dois, três. Aí, vai, repete tudo de novo, ó. Um, dois, três. Repete de novo. Aqui, você tem que ficar com cinco argolinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Aí, eu vou de novo, ó. Aqui, cinco. No meio, tá vendo? Aí, aqui, ó, fica, dá a impressão que aqui vai ficar um ponto. E vai dar a impressão que aqui vai ficar um ponto. Mas, não é. Porque a gente tá trabalhando no meio deles, tá? Aí, você vem direto aqui, ó. Depois desse ponto aqui, ó. Aqui. Aí, aqui, você faz o ponto baixo. Senão, vai ficar com seis correntes, se você quiser antes. E tem que ter cinco. Eu sofri quando eu fui aprender a fazer esse ponto, porque o meu sempre dava um a mais, né? Uma argola a mais. E não pode ficar com uma argola a mais. Porque senão dá diferença no motivo. E eu tive que entender sozinha o que tava acontecendo. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, você não faz aqui. Passa o primeiro ponto e faz no espaço dele. Tudo bem? Até o final da carreira. Então, gente, eu cheguei aqui no... No finalzinho da carreira, tá? Tá aqui no finalzinho da carreira. Aí, tá vendo que aqui tem aquela argolinha que eu fiz de início? Que foi só pra gente ajustar os pontos. Aí, você vai fazer um ponto baixo aqui. Você vem aqui, ó. Ó, você vem aqui no meinho. Pega dois pontinhos aqui de baixo, ó. Ignora essa argolinha que tá aqui em cima. E faça aqui. Ajusta, né? Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Faça um ponto baixo, tá bom? Só pra ele ficar arrumadinho aqui. Não ficar um buraco de espaço. Aí, agora... Eu vou caminhar pra cá, ó. Porque a gente vai ter que fazer um pontinho baixo. Então, tá aqui, ó. Essa aqui vai ser a nossa guia, tá bom? Se você tiver dificuldade... Aí, você bota um marcadorzinho assim. Ou bota um fiozinho de outra cor. Pra você não passar direto depois, tá? Então, daqui pra lá, eu vou subir. Uma, duas, três correntes. Venho aqui. Aqui, a gente vai repetir a mesma coisa, ó. Três correntes em todas as alcinhas. Uma, duas, três. Vamos pra outra alcinha. Uma, duas, três. Vamos pra outra alcinha. Uma, duas, três. Vamos pra essa alcinha de cá. Aqui é o intervalo de um motivo e outro. Vou fazer três também, ó. Não vou pular nem uma alcinha, tá? Um, dois, três, ó. Agora, a gente vai juntar, separar, na verdade, um motivo com outro, com outra alcinha. Que essa outra alcinha é o que vai nos dar o local de construir um novo motivo, ó. Tá aqui. Tá vendo, ó? Aqui eu terminei, né, o motivo. Ai, gente, tô fora de foco. Ó, terminei o motivo. Venho pro outro aqui. Desculpa, deixa eu coisar aqui de novo. Ó, um, dois, três. Pulo pra próxima alcinha. Eu vou trabalhar em todas as alcinhas, tá? Deixa eu fazer isso aqui de novo com vocês, que ficou fora de foco. Ó, três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Aí, aqui, ó. Terminei o motivo, né? E vou começar o outro. Então, aqui eu faço também três. Porque aqui eu uni, não foi? Um, dois, três. Vou lá pro outro motivo, onde eu tinha cinco. E repito tudo de novo, tá bom? Essa carreira é desse jeito, ó. Você vai fazer as três laçadinhas entre um e outro também aqui, ó. Tá? Vai pular fazendo três laçadinhas direto. Bom, meninas, cheguei aqui no final da carreira, ó. Então, o ideal é eu vir aqui e fechar com ponto baixo, não é isso? Só que eu não faço assim pra não ficar marcado, ó. Eu solto o fio. Venho aqui, pego a argolinha. Trago esse fiozinho pra cá, ó. Vou levar ele lá pra trás, tá? Ó. Levei ele lá pra trás, tá bom? Senão, nossa peça vai ficar marcada e fica feia. Tá aqui o ponto lá atrás. Ok? Aí, eu volto aqui, ó. Eu pego ele, seguro. Eu volto aqui, aonde eu iniciei tudo. E vou trazer ele aqui pra frente, tá bom? Só que nessa carreira, nós vamos trabalhar aqui dentro desse espaço aqui, ó. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo pra cá. Levanto três. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer agora dez pontos altos. Então, vamos dar continuidade aqui. Meninas, me perdoa, tá? A iluminação, porque eu não tenho um estúdio, né? É tudo aqui improvisado. Eu tento fazer o meu melhor pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês me entendam. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá bom? Dá um joinha. Compartilhe com os amigos de vocês, que vai me ajudar bastante, tá? Ó, então, vamos lá. Não esquece de se inscrever, tá? Ó, sete pontos altos. Aí, eu pulo essa argolinha aqui. Venho aqui na segunda, faço um ponto baixo. Três correntes. Vou na próxima, faço um ponto baixo. Laço a agulha, pulo essa próxima argolinha. Venho nesse espaço aqui, ó. Que é a interseção entre um motivo e o outro. E aqui, eu vou fazer de novo. A gente fez quantos pontos aqui? Deixa eu ver. Já esqueci, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Então, nesses espacinhos, sempre nós vamos fazer agora nove pontos. Que é pra dar uma abertura na saia do vestido. Por isso que agora a gente vai fazer com nove, tá bom? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo a primeira argola, venho na segunda, faço um ponto baixo. Três correntes. Vou na argolinha seguinte, um ponto baixo. Direto, laço a agulha, pulo essa próxima argolinha, venho aqui nesse meinho e faço nove pontos altos. Nove pontos altos. Pulo a primeira argola, venho na segunda, faço um ponto baixo. Três correntes. Na argola seguinte, um ponto baixo. Laço a agulha e vou direto no outro espacinho aqui, ó. E aqui eu construo de novo nove pontos altos, tá? Pronto, nove pontos altos. Pulo a primeira argola, venho na segunda, faço um ponto baixo. Três correntes. A argolinha seguinte, um ponto baixo. Laço, laço a agulha e aqui eu faço de novo nove pontos, ok? Terminei aqui minha carreirinha. Anotem que aqui ficou sobrando um... Um... Como que é o nome? Argolinha, né? Porque, na verdade, ela tem que sobrar mesmo que a gente já passa pro lado de lá, tá? Então, sobrou essa argolinha, eu pego ela aqui no terceiro pontinho, levo ela no terceiro de lá e fecho os dois juntos. Assim. Tá bom? Só que aí eu vou fazer o quê, ó? Vou deixar esse fio aqui, né? Porque aqui eu tenho uma argolinha. Não, vamos deixar ela aqui mesmo, tá bom? Aí, você vem aqui atrás, ó, nos três pontinhos aqui que você subiu, puxa pra lá o seu fiozinho, ó. Pra não ficar aquela marcação que fica aqui na frente, tá vendo, ó? Aí, fica bem fechadinho. Aí, aqui, a gente volta aqui, porque ficou lá pra trás, tá vendo, ó? Ficou lá pra trás o fiozinho. Aí, você volta aqui onde você inseriu, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, peraí, escapou. A gente vai trabalhar aqui ponto sobre ponto. Então, eu vou voltar aqui, ó, nesse mesmo ponto. E vou fazer uma, duas, três e um pra dar altura de um espaço. Vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente de espaço. Vou no próximo, um ponto alto, uma corrente de espaço. Vou no próximo, um ponto alto, uma corrente de espaço. Vou no próximo, um ponto alto, uma corrente de espaço. No próximo, um ponto alto, uma corrente de espaço. No próximo, uma corrente de espaço. Vou no próximo, uma corrente de espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiquei com oito aqui, tá? Aí, tem uma correntinha aqui no meio? Isso. Aí, eu venho aqui, faço um ponto baixo. Aí, já vou aqui no primeiro ponto de novo, eu vou fazer. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente. 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 Sobre cada um, eu vou fazer um ponto alto, separados por uma corrente. Uma corrente. Venho aqui, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Venho nessa argolinha que tem aqui, um ponto baixo. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Aqui, ficou oito, porque quando eu chegar aqui, eu vou fazer mais um, tá bom? Aí, aqui, de novo, ó. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, separado por uma corrente. Ó. Sobre cada um ponto, vou fazer um, e vou separar com uma corrente. Aqui, eu tenho meu último pontinho. Cheguei nessa argolinha, um ponto baixo, tá bom? Então, tá ficando assim. Essa carreira, você vai fazer desse jeito aqui. Carreirinha finalizada. Minha última argolinha aqui, um ponto baixo. Laço a agulha, aqui eu tenho só oito, lembra? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu preciso de nove. Aí, eu venho aqui nesse aqui, ó. Ó. E aqui, eu vou fazer o meu nono ponto da carreira de lá, tá? Uma correntinha. Aí, eu venho aqui na terceira, e fecho com um ponto baixíssimo. Tudo bem? Então, agora, a gente tem que perceber que a gente tá começando aqui, ó. Corrente, a carreirinha, tá? Aí, agora, eu vou caminhar aqui pra dentro. Vou fazer uma, duas, três, pulo pro próximo. Uma, duas, três, pulo pro próximo. Tudo repetição, ó. Três. Pulo aqui pro próximo. Uma, duas, três. Vou pular pro próximo espacinho. Uma, duas, três. Vou pular pro próximo espacinho. Então, uma, duas, três. Pulo aqui pro próximo espacinho, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei com seis, tá? Não com sete. Vou direto lá no outro espaço. Um, dois, três, pulo pra cá. Um, dois, três, pulo pra cá. Uma, duas, três correntinhas, pulo pra cá. Esse ponto é muito bonito, só que ele é muito demoradinho, né? Aí, o vídeo acaba, por mais que a gente tente diminuir, ele acaba ficando longo. Não tem jeito. Tem que ter paciência, tá bom, pessoal? Ó, vim aqui pro próximo. Um, dois, três. Passo aqui pro próximo. Aí, já vou direto lá no outro espacinho. Um, dois, três. Lá no outro espacinho. Um, dois, três. O outro espacinho. Três correntinhas. Outro espacinho. Um, dois, opa. Duas, três. Outro espacinho. Um, dois, três. O outro espacinho. Tô ficando com sete agulhinhas aqui. Passo lá pro outro espacinho já. E essa carreirinha é desse jeito aqui. Cheguei aqui, ó, na última argolinha, tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, aqui, ó, eu vou ter que pular direto pra cá. Porque lembra que eu caminhei? Então, eu pulo aqui, ó. Porque aqui eu tenho um espacinho ainda. Então, eu venho aqui. Aí, uma, duas e três, tá? Vou juntar aqui. No primeiro pontinho aqui, ó. Só que eu vou fazer o quê? Vou largar minha argolinha aqui. Vou vir aqui no primeiro pontinho aqui embaixo. Ó, coloco ele aqui dentro. Puxo lá pra trás. Puxei e deixo ele lá, ó. Aí, agora, aqui, nós vamos fazer mais uma vez as correntinhas de... Os arquinhos. Aí, a gente pega o fio, traz pra cá. Um, dois, três, vem pra cá. Um, dois, três, vem pra cá. Um, dois, três, vou pro próximo arquinho. Um, dois, três, vou pro próximo arquinho. Agora, a gente vai fazer em todos. Um, dois, três, aqui, ó. Entre um e outro, eu vou fazer também, ó. Que é pra ficar aquele espacinho onde nós iremos começar o nosso novo motivo, tá? Vai um, dois, três. Vai no próximo. Três correntes. Vai no próximo. No próximo. No próximo. Uma, duas, três. Já pulo pro motivo de lá, tá? Essa carreira é desse jeito aqui, ok? Carreirinha finalizada. Aí, aqui, eu fiz o meu último pontinho. Vou chegar até aqui onde eu iniciei. Vou fechar com ponto baixo, tá? Aí, eu vou entrar aqui pra dentro, ó. Porque esse aqui, eu vou ter que pular depois. Eu entro aqui pra dentro, e aqui, eu vou trabalhar nove pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos, tá bom? Aí, eu pulo esse arquinho, venho nesse, faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo esse, aliás, venho nesse, faço um ponto baixo. Pulo esse, venho aqui na interseção de novo. A gente tá aqui, ó. Vai fazer essa carreira aqui agora, tá? E aqui, de novo, mais nove pontos. Um. Nove pontos. Pulo essa argola, venho na outra, faço um ponto baixo. Três correntes. Vou no próximo, faço um ponto baixo, laço a agulha. Aí, já venho no outro espacinho de novo, aqui, ó, tá? E vou fazer, de novo, o conjuntinho de sete, de nove pontos altos. Tudo bem? Então, ó, pulei aqui uma argolinha. Aí, aqui, eu conto. Uma, duas, três. Vou passar por de cá, faço um ponto baixo. Fiquei com duas argolinhas. Agora, sim. Uma, duas, três. Eu vou vir aqui, no próximo ponto, e fazer um ponto baixo, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Já tô nesse espacinho. Aí, aqui, eu vou fazer nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo um, venho no outro, faço ponto baixo. Um, dois, três. Venho no próximo ponto baixo. Um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. Um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. Eu tenho que ficar aqui com três argolas, tá? Esse, eu pulo, venho nesse espaço, e aqui, eu vou construir os meus nove pontos. Pulo um, venho no segundo. Um, dois, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Venho no próximo. Uma, duas, e três. Não, aqui não é três, não. São só três argolinhas aqui em cima, tá? Aí, a gente vai vir aqui, nesse espaço de interseção. E aqui, nós vamos construir nove pontos altos, tá bom? Fazendo essa repetição aqui agora. Terminei aqui mais uma carreirinha. Aí, aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Fiz três correntinhas aqui pra completar seis, tá? Aí, eu venho aqui no primeiro pontinho e fecho. Tudo bem? Aí, aqui, ó, eu vou caminhar aqui pra dentro. E vou continuar fazendo as correntinhas. Uma, duas, três. Venho pra cá. Uma, duas, três. Passo pro próximo. Uma, duas, três. Próximo. Uma, duas, três. Venho pro próximo. Venho pra cá, nesse espacinho, faço um ponto baixo. Laço a agulha. Opa. Venho pra cá, um ponto baixo. Um, dois, três. E aqui, eu vou continuar fazendo, tá? Três pontinhos. Nessa carreirinha, a gente vai ter que fazer uma carreirinha a mais com argolinhas, porque agora, a gente tem dez pontos. A gente fez nove pontos aqui, né? Aqui, a gente tava trabalhando com cinco pontos, então, dava certinho pra iniciar o outro. Só que aqui, eu tenho que colocar uma carreira a mais de argola, ok? Ó, venho aqui. Passo pra cá. Vou fazendo junto, né? Um, dois, três. Venho pra cá. Porque aí, agora, eu fico, sem contar essa daqui, da união, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, tá bom? Aí, passo pra cá, porque na de baixo eu tava com seis. E eu não posso ficar com seis, porque não dá pra fazer o motivinho depois. Tem que ter cinco, um grupinho de cinco argolinhas aqui, pra poder dar início no outro motivo, tá bom? Então, essa carreira, você faça essa repetição, tá? Aí, aqui, eu ponho um ponto baixo, ó, de novo. Leite, de novo? Sim, de novo, tá bom? Carreirinha finalizada aqui, ó. Notem que eu iniciei aqui, tá? Então, eu vou, coloquei um ponto baixo aqui, um baixo aqui, né? No meio. Aí, eu venho, coloco um ponto baixo aqui, vai ficar igual aos outros. Um, dois, três. E fecho aqui no primeiro ponto baixo, onde eu iniciei. Aqui, ó. Tá? Tá? Caminho aqui pra dentro. Uma, duas, três. Vem pra cá. Agora, a gente vai fazer sem pular. Vem pra cá. Uma, duas, três. Em todos, tá? Um, dois, três. Pula pro próximo. Aí, aqui, já ficou espacinho, onde eu vou fazer o outro motivo. Uma, duas, três correntes, venho pra cá. Uma, duas, três correntes, venho pro próximo. Um, dois, três correntes, venho pro próximo. Já fiquei aqui no espacinho, onde eu vou fazer o outro, tá? Essa carreira é toda desse jeito. Finalzinho de carreira. Três correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. Aqui, eu tenho aqueles dois pontos baixos que eu coloquei. Venho aqui e faço um ponto baixo. Opa. Aqui, eu tenho uma, duas, três, três alcinhas. Eu tenho que completar quatro. Uma, duas, três. Venho aqui no primeiro e faço um ponto baixo. Pronto. Eu fiquei com quatro alcinhas aqui, como eu tenho aqui nas outras. Tudo bem? Aí, aqui, eu vou arrematar o fio, pra mim não ficar caminhando aqui, pra não ter aquele problema de ficar caminhando, eu vou arrematar ele, tá? Aí, eu vou desmanchar aqui, ó. Pra gente fazer aquele esqueminha lá, tá? Uma, duas, três correntes. Deixo aqui o meu lacinho. Venho aqui, ó, onde eu vou colocar ele. Com a minha apertadinha, porque a gente caminhou, tá? Vou, dificuldade, aqui, ó. Vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Apertei demais, mas vai ter que entrar aqui. Tá? Tá? Aí, eu pego o lacinho aqui, ó, e vou levar esse fiozinho lá pra trás. Se você quiser continuar caminhando, tudo bem, não precisa fazer isso, tá? Ó, levei lá pra trás. Tá vendo? Tá vendo? Aí, agora, eu dou o nozinho lá atrás. Não aqui na frente. Não aqui na frente. Olha, o Brasil. Trazer ele aqui dentro dos fios pra esconder. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Aí, eu vou iniciar aqui, ó, tá? Qualquer espaço desses aqui, que a gente vai iniciar com um grupinho de nove pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Começar desse, tá? Tá vendo? Deixo aqui já pra prender, subo três. E aqui dentro, eu vou colocar nove pontos. Eu só fiz isso pra ficar melhor de finalizar depois, tá bom? Quando a gente finalizar a carreira, ela fica melhor. Fica melhor o acabamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. Agora, a gente vai iniciar aqui, ó. Tudo que a gente fez aqui nessa carreira, a gente vai fazer de novo, tá? Pulo um, venho no segundo, faço ponto baixo. Um, dois, três. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Fiquei com uma argolinha. Pulo de cá, venho aqui pro meio e vou fazer nove pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Pulo o primeiro, venho no segundo ponto baixo. Três correntinhas. Uma... Opa! Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Pulo esse daqui, venho no espaço e nove pontos altos. Tudo repetição agora, tá bom? Então, agora daqui pro diante, vocês vão fazer essas repetições. Tá? Eu quis fazer até aqui pra vocês, porque nessa penúltima carreira aqui, a gente precisou fazer, colocar os pontinhos baixos aqui juntos, tá? Porque senão, não dava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. Pulo um, venho aqui no outro. Uma, duas, três. Vou no próximo. Ponto baixo. Pulo a última argolinha. Venho aqui, ó. E vou fazer nove pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Pulo a argolinha. Vou na próxima, um ponto baixo. Três correntes. Vou na próxima, um ponto baixo. Laço a agulha. Pulo o último que tem aqui. Venho aqui e vou fazer nove pontos de novo. Nove pontos altos. Nove. Então, aqui, ó. Essa carreira vai ficar desse jeito. Aí, você, na próxima, você vai fazer o que a gente fez aqui, ó. Nessa daqui. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Qualquer dúvida, você volta nessa carreira aqui. Aí, faz de novo. Aí, faz a próxima do mesmo jeito. Então, se você tiver dúvida, você vai voltar aqui, tá? Porque é aqui que nós estamos agora. Então, a gente vai trabalhar daqui em diante, tudo igual. Até atingir o tamanho que você queira para o seu vestidinho, tá bom? Daqui pra baixo. Aí, qualquer dúvida, você volta aqui. Qualquer dúvida, você vai voltar nesse que a gente tem aqui, ó. Depois do fechamento. Você volta aqui e vai seguindo, trabalhando normalmente, tá bom? Então, a única diferença aqui é porque aqui a gente... Nessa parte aqui da palinha, nós tínhamos cinco pontos. Então, a gente fazia só aqui uma carreirinha com três, com as argolinhas. E já dava certo pra gente fazer o novo motivo. Como aqui, nessa parte de baixo, nós aumentamos nove pontos... Pra chegar aqui e dar aqui, ó, o meio certinho, a gente tem que fazer uma carreirinha a mais de laçadinhas assim, ó. Ela vai ficar mais espaçada, tá vendo, ó? O peitinho vai ficar mais fechado, né? Aqui, ó, porque é menos aqui que nós fizemos. E aqui vai ficar um pouquinho maior, tá? É só essa a diferença. Então, trabalhem aí o seu tamanho e a gente já volta. Finalizei aqui minha carreira. Aí, eu voltei com vocês só pra mostrar o porquê que eu arrematei o fio e comecei de lá, tá? Porque aqui, ó, terminei aqui o motivo, fiz o arquinho, coloquei um ponto baixo. Aí, eu pulo esse e já ia lá pro outro, né? Então, eu venho aqui no terceiro pontinho, ó, e já coloco ele aqui, tá? Aí, aqui já fica mais fácil pra gente finalizar. Aí, aqui eu subo uma, duas, três. Faço uma pra dar altura de um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto, uma corrente. Vou no próximo, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Isso eu vou repetir por nove vezes, porque eu tenho nove pontos aqui. Ó, ponto alto, uma corrente. Eu tenho um bem aqui no cantinho. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Aí, eu fiz um ponto alto e uma corrente, eu venho nesse arquinho que eu tenho aqui e faço um ponto baixo. Aí, já pulo aqui, ó, o próximo grupinho. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Ó, deixa eu dar uma dica pra vocês antes que eu continue aqui. Ó, quando você estiver fazendo essas três correntinhas aqui, se você estiver sentindo que tá ficando muito apertado, nessa carreira faz quatro, tá? Se a gente estiver ficando muito justinho assim, você faz quatro correntinhas aqui ao invés de três. Porque isso vai depender da tensão do ponto de cada um. Aí, às vezes, você tem um ponto muito apertado, ele vai ficar esticado. Aí, você tem que adequar, né, o seu ponto ao motivo. Vou fazer apenas mais um, ó. Uma corrente, né? Que agora é repetição. Então, não tem por que ficar alongando o vídeo, porque ele já se torna grande devido o motivo, né? Que a gente tem que explicar bastante, bem explicadinho. Ó, cheguei aqui na argolinha do meio, coloquei um ponto baixo. Eu já venho aqui no ponto alto da carreira do grupinho seguinte. E vou continuar fazendo a mesma coisa, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, tá bom? Aí, ó, tá ficando desse jeito. Aí, depois, você vai vir nessa carreira daqui, ó. Onde a gente vai fazer os arquinhos, ó. Arquinho, 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 tá bom? Aí, na dúvida, você volta aqui, ó. Um ponto alto, uma corrente. Aí, você volta onde a gente tava fazendo esse daqui, tudo bem? Então, meus amores, já tô com o meu aqui quase pronto, ó. Tá? Vou medir pra vocês aqui, pra vocês verem quanto ficou. Ó, da argolinha aqui até o último... Tá com 36 centímetros, tá? De comprimento. Mas, eu acho que vou fazer uma carreirinha a mais. Aí, vocês podem parar na hora que vocês acharem que tá bom o comprimento. Mas, antes, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Notem que aqui ele deu mais uma abertura, tá vendo? Um pouquinho de abertura. Aí, se você quiser manter ele mais reto, daquela maneira que a gente fez, com aquela pequena abertura, tudo bem. Mantém, vai até o final dessa maneira, tá? Aí, se você quiser que ele fique um pouquinho mais aberto, você vai ter que aumentar uma carreirinha dessa daqui, ó. Tá? Então, até aqui, ó. Ó, até aqui eu mantive, igual eu mostrei pra vocês no vídeo, tá? Aí, aqui, já ia criando o outro. Tá vendo aqui? Esse espaço aqui já seria pra mim criar um outro motivo. Só que eu preferi dar uma largada aqui embaixo. Aí, o que que eu fiz? Eu continuei fazendo aqui a carreirinha de argola. Aí, aqui, ao invés de eu iniciar, colocar já os nove pontos pra fazer o motivo... O motivo, eu fiz três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas e continuei fazendo aqui, ó. Mais uma carreira de argolinha, tá? Aí, só na próxima carreira, aí voltei, né? Trabalhando a carreira de argolinha. Aí, quando foi na próxima, eu comecei a fazer. Porque aí, aqui, ó, na próxima carreira, eu vim e deixei três aqui. Que é esses três pontos aqui, ó. Que a gente deixa de um motivo pro outro, esses três pontos aqui. Então, aqui, eu fiz uma carreira a mais e uni. Não fiz este aqui, né? Fui, normalmente, trabalhando. Aí, eu fiz aqui, ó. Três correntinhas, fiz um ponto baixo, três correntinhas e fiz mais uma carreira. Aí, fiz uma carreira e deixando no espaço de cima, essas três correntinhas, tá? Que seriam essas aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó. Fiz aqui uma carreirinha. Aqui, eu deveria fazer, não fiz. Fiz essa daqui. Aí, segui trabalhando, né? Normalmente. Aí, quando chegou aqui nesse espaço, que eu já tinha fechado com esse, eu fiz três correntinhas de cá pra cá. Aí, dá certo. Porque aí, vai ficar com uma, duas, três, quatro argolas. Cinco argolinhas. Aí, vai dar certo pra você fazer. Pular um ponto. Fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo, né? E vem direto aqui, fazendo... Começando o motivo no próximo. Mas, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Ó, eu finalizei aqui mais uma carreira, ó. Então, aqui eu tô... Ó, fechei. Que é a minha primeira carreira com as argolinhas. Aí, aqui eu tenho um ponto baixo. Eu vou caminhar até chegar aqui dentro. Porque eu vou fazer de novo uma carreira aqui, ó. Três. Volto. É só isso. Os nove pontos você vai manter, tá? Três. Uma, duas, três. Vem aqui. Uma, duas, três. Vou no outro. Uma, duas, três. Ó, então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três. Vou continuar com seis argolas. Tá? Pronto. Aí, aqui, eu vou fazer as três agora. Certo. Peraí, peraí, peraí. Já me perdi todo aqui. Ó, aqui eu tenho dois unidos. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três. É isso mesmo. Passo pro motivo de lá, ó. Aí, continuo. Um, dois, três. Faço na argolinha. Três pontos. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Volto aqui. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho na última aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou lá no outro motivo, ó. Tá aqui, esse espaço. Tá? Então, na carreira de cima, eu já teria aqui, quando eu chegar aqui, fazer os nove pontos. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o quê? Deixa eu... Eu vou fazer isso daqui, ó. É... Cadê? Aqui embaixo. Eu vou fazer três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Aí, sim, eu vou pro próximo. Tá? Aí, na próxima carreira, depois de outra de argola, que eu vou vir nele e vou fazer de novo aqui os três pontos pra separar, tá? Mas eu mostro pra vocês pra gente poder iniciar novamente, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui, assim, tá? Vou deixar esse espaço aqui, que até aqui vocês já sabem fazer, que foi como eu mostrei pra vocês até aqui, tá? Eu só quis dar uma abertura aqui embaixo. Meninas, outra dica aqui pra quem não sabe. Ó, acabou meu fio. Então, eu fiz todo o meu vestido com apenas um novelo de... Daquele lá que eu falei pra vocês, né? Aí, eu vou unir aqui. Só que eu quero fazer um nó mágico, tá bom? Pra não aparecer. Aí, eu passo a linha, ó. Ver se vocês conseguem ver. Ó, passo a linha aqui por baixo, a linha que vem do novelo. Tá aqui o meu fio. Aqui, eu dou apenas um lacinho, ó. Aí, aqui, eu tô com outro pedaço aqui, né? Ó, ele tá do lado de cá. Aí, eu venho aqui, ó, e faço um outro lacinho. Eu já mostrei no canal várias vezes. Mas, de repente, você tá vendo o meu vídeo pela primeira vez e você não sabe. Aí, puxa aqui, ó. Você pode puxar bem mesmo. Aí, você vai vir aqui e vai cortar super rente. Ó, bem rente. Ele não vai desmanchar. Pode confiar, tá? Ó. Fica bem pequenininho, tá vendo? Aí, a gente continua aqui o trabalho. Não precisa acabar aqui o fio e... Ó, passei pra cá. Então, até aqui, tá tudo bem, né? Só tô continuando a quantidade de argola aqui que eu aumentei uma argolinha. Como que fosse aumentar a argolinha, Lady? Vindo aqui, ó. Tá? Aí, você vai adequar aí, ó. Eu tô ficando com uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolas aqui agora. Tá bom? Um, dois, três. Vou... Tá? Aí, dou segmento. Que essa carreira eu vou separar um motivo por outro. Novamente, com três aqui, tá? Com três. Cheguei aqui, ó. No meu último pontinho. E vou finalizá-lo normalmente aqui. Onde eu comecei tudo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pontinho baixo. Aí, eu venho aqui pra dentro, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vem aqui pra dentro, né? Fazendo as três correntinhas. Ó, aí vai ficar com um, dois, três, quatro. Mais um aqui, cinco. Tudo bem? Aí, eu faço aqui uma, duas correntes. Venho aqui. Aqui, agora, eu iria começar a fazer aquele... Os nove pontos. Mas, eu não vou fazer. Vou fazer uma correntinha. Mais duas pra subir. Duas, não. Três. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Aí, aqui, eu vou fazer as argolinhas normalmente, ó. Cinco. Normalmente. Agora, sim, eu tenho cinco argolas, tá? Uma. Ó, eu não tô contando aqui. Uma, duas, três, quatro. E aqui, cinco. Uma, duas, três. Três. Essa aqui, eu não vou contar com uma golinha, tá bom? Porque eu vou pular ela em cima. Uma, duas, três. Aí, venho aqui e fecho. Tá bom? Até o final da carreira. Ó, cheguei aqui já no finalzinho da carreira, né? Onde eu comecei tudo. Aqui, eu já uni, né? Aqui, também, eu uni. Passei, foi direto aqui, gente. Não, isso aqui, ó. Vou unir aqui. Uma, duas, três. Venho aqui, onde eu iniciei tudo, e ponto baixo. Pronto, carreirinha finalizada, tá? Então, aqui, deveria ter um motivo, porém, não tem. Aí, agora, eu vou fazer mais uma carreira, e aí, eu vou deixar esse espaço aqui, de três pontos de novo. Então, eu venho aqui pra dentro desse, dessa argola. Um, dois, três. Venho pra cá. Uma, duas, três. Pra você não se perder, marque aqui, com o marcador ou um fiozinho de outra cor, tá bom? Um, dois, três, ó. Uma, duas, três. Venho pra cá. Aí, aqui, agora, eu tenho uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, e vou direto lá na outra argola, ó. Agora, eu deixei o espaço aqui, tá vendo? Ou, se você preferir, porque crochê é assim, adaptação, né? Se você preferir, você pode já, aqui, você pulou um, aí, faz de conta, né? Porque aqui, a gente já, já temos cinco argolas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não estou contando essa. Se você não quiser fazer essa carreirinha, porque quando a gente faz essa carreirinha aqui, deixando esses três pontos de separação, esse espaço vai ficar maior, ó, tá vendo? Ele é maior do que os outros, ó. O outro fica bem menorzinho, né? Ó. E ele fica um pouco maior. Porém, a maioria dos vestidos, a gente forra. Mas, que nem aqui, ó. Como eu comecei aqui, então, eu não vou poder fazer o ponto aqui agora. Eu só vou poder fazer quando eu terminar. Mas, se você quiser, você já pode vir aqui agora. Agora, eu fiz um, pulei pra esse, né? Só que aí, vai ficar dois, ó. Um, dois. Aí, você pode vir em um ponto desse aqui e fazer o seu grupinho. Só que ele vai ficar desfocado. Então, eu aconselho que continue aqui mesmo, ó. Um, dois, três. Aí, sim, você passa pro lado de lá. Assim, ó. Essa carreira vai ficar assim, com esse espaço. Uma, duas, três correntes. Ponto baixo. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ponto baixo. Uma, duas, três. Ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E vou lá no outro espacinho, ó. Tá vendo, ó? E faço um ponto baixo lá. Ó. Aqui ficou tipo um... Um pontinho cruzado aqui, tá bom? Só pra gente aumentar uma carreira, pra ele poder ficar um pouquinho mais largo, tá bom? Então, essa carreira é desse jeito. Finalizei aqui com o meu último pontinho. Deixa eu só me certificar, porque aqui eu tenho quatro agolas. Uma, duas, três e quatro. Ok. Então, agora, essa aqui eu teria que pular, porque é aqui que eu vou fazer os quatro pontinhos, né? Então, eu vou caminhar até lá dentro daquela outra, tá bom? Ó. Vou andar aqui, deslizar, caminhar, como queiram. Eu venho aqui por dentro dos pontos e vou andando, caminhando, até chegar na segunda argolinha. Ó, cheguei aqui na segunda argolinha. Chegando aqui, eu vou fazer uma, duas, três. Passo um pontinho pra cá. Vou pular esse daqui e vou vir aqui nesse espaço, ó. Só que agora, eu vou fazer o ponto alto alongado. Um, dois. Tirado por três etapas, assim, ó. Tá? Deixa eu soltar o fio. Um, dois, três. Um, dois, três. Tiro por três etapas. Ponto alongado é tirado assim. Não é ponto alto duplo, é ponto alto alongado. Ele fica um pouquinho mais alto, ó. Tiro uma vez, tiro duas, tiro três. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove, tá? E vocês, gente? Já se inscreveram no meu canal? Já deixou um joinha? Já compartilhou? Faça isso, por favor, tá? Não esquece, não. Senão, você vai embora e vai esquecer de fazer isso pra mim. Faça agora, que eu tô lembrando vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso. Pulo esse, venho nesse de cá, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho no ponto de cá, ponto baixo. Pessoal, se você tiver o ponto muito, muito apertado, você pode fazer quatro correntinhas, tá? Então, é você que tem que adequar a espessura do... A tensão do seu ponto, tá bom? De repente, eu vou fazer aqui três e pra mim tá bom, pra você não vai tá bom, né? Ó, aí eu pulo esse, ó. Tá vendo que ficou bem distante aqui? Então, por isso que eu tô fazendo o ponto alto alongado, ó. Viro, uma, duas, tiro em três etapas. Um, dois e três. Uma vez, duas vezes, três vezes. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Tá vendo? Ponto alto alongado, ó. Só que os nove pontos continuam, tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Me falta um. Nove. Pulo aqui a primeira argolinha, venho na segunda, ponto baixo. Um, dois, três. Venho na outra argolinha, ponto baixo. Pulo essa e já tô aqui no espaço aqui, ó. Tá? Aí, eu venho e já trabalho o meu ponto alto alongado. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove. Ok? Então, tá ficando assim, ó. Tá? A única diferença é que esse espacinho aqui vai ficar maior. E aqui, a gente vai ter, nessas carreirinhas aqui de argolinha, a gente vai ter uma carreira a mais. E a diferença é que aqui, ao invés de eu fazer aqui, esses nove pontos, eu fiz essa cruzadinha aqui. Pra eu poder aumentar mais uma carreira. Isso se você quiser. Se você não quiser, aí você continua trabalhando igual eu mostrei pra vocês até aqui, ó. Tá? Ó, aqui tá normal. Aí, você volta aqui, ó. Sempre volta onde eu começo aqui e vai fazendo e vai embora. Tá bom? Então, aqui pra mim tá bom esse tamanho, né? Eu vou fazer agora apenas uma carreirinha de... Vou terminar essa aqui que eu fiz aqui agora. Com esses pontos. Essa pra mim vai ser a última. Aí, eu já venho com o acabamento. Cheguei aqui, ó. No meu último grupinho de pontos. Aí, aqui esse eu vou pular. Porque eu iniciei, caminhei até aqui, né? E aqui eu fecho e finalizo. Aqui, ó. Prontinho. Carreirinha pronta. Tá? Pra mim aqui tá bom. Tamanhinho tá necessário. Então, eu sempre aconselho você parar nessa carreira aqui. Pra poder fazer os acabamentos, tá bom? Ó, ficou muito bonitinho, né? O único problema é que aqui ficou um espaço bastante grande. Mas, de qualquer forma, pra vestidinho, provavelmente, se for pra bebê, não precisa. Porque, geralmente, o bebê tá com uma meia calça, né? Tá com fraldinho, uma calcinha bonitinha. Não precisa. Mas, se você for fazer pra uma criança maior, né? Que não usa fralda, essas coisas. Se você quiser, pode botar aqui um forrinho que vai ficar legal. Tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso acabamento? Agora, daqui mesmo, dona. Retomando. Daqui mesmo, onde a gente parou, ó. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou no próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto aqui da carreirinha de base. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Vou no próximo ponto baixo. Uma corrente. Vou no próximo ponto baixo. Esse pontinho se chama ponto rendinha, tá? Ó. Um ponto baixo. Aí, eu vou no próximo pontinho. Um ponto baixo. Uma correntinha. No próximo ponto baixo. Uma corrente. No próximo ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Tá? Uma corrente. No próximo pontinho. Ponto baixo. Uma corrente. No próximo. No ponto baixo. Uma corrente. No próximo ponto baixo. Uma corrente. No próximo ponto baixo. Uma corrente. No próximo ponto baixo. Uma corrente. Em todos os pontos. Um ponto baixo. Todos. Todos os pontos, tá? Com uma corrente. Ó. Aqui eu tenho um ponto baixo. Venho nele. Um ponto baixo. Uma corrente. Aí, vem aqui na correntinha, ó. Um ponto baixo. Uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Vem aqui. Um ponto baixo, uma corrente. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Com esse acabamento aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Por toda a extensão do teu trabalhinho. Ok? Cheguei aqui. Último pontinho. Arremata. Vai lá no ponto da frente. Puxa pra cá. Vem mais um. Não faça o nó lá onde você terminou, tá? Ó. Pra não ficar aparecendo o nozinho. Aí, vem aqui pra trás. Por entre alguns pontos. Prontos. Aqui, ó. Aí, pega uma laçadinha apenas e dá um nozinho aqui atrás. Aperta. Arremata. Então, ficou assim aqui, ó. Nossa barrinha ficou bem bonitinho, tá vendo? Bem delicadinho. Aí, você vai fazer a mesma coisa. Aqui. Você vai iniciar. Vamos embora. Dar a volta por toda a extensão da golinha. Depois, você vai fazer a mesma coisa aqui. Tá bom? Você vai prender em qualquer lugar aqui, ó. Do pontinho. Né? Aqui, ó. Que nem aqui. Como a gente terminou nesses... Nas correntinhas. Nas correntinhas. Aqui tem três correntinhas. Então, você vai fazer uma... Ó. Uma, duas, três. Você vai fazer três pontinhos e um ponto... Uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Em todos eles. Ponto por ponto. Aqui, a mesma coisa. A gente vai iniciar aqui, ó. No ponto qualquer. Como aqui é ponto de altura. Ó. Coloca o fio, traz pra cá. Não precisa fazer nó, né? Aqui. Aí, uma correntinha. Aí, você vem aqui, ó. Em cada ponto desse, porque é a altura de um ponto alto. Você faça dois ou três, dependendo a tensão do seu ponto. Ó, uma correntinha. Aí, vem aqui, faz mais um. Uma correntinha. Vem aqui, faz mais um. Uma correntinha. Vai deixando esse aqui pra ficar preso. Eu acho que aqui dentro desse ponto de altura, três é o suficiente. E um aqui, na emenda, entre um e outro. Tá vendo que tem emenda? Uma correntinha. Aí, aqui nesse espacinho, faça dois, né? Um. Uma correntinha. Mais um. Uma correntinha. Aí, aqui, já cheguei na interseção, né? Que junta um ponto com o outro, ó. E aí, a gente vai embora. Você vai fazendo de acordo com a tensão do seu ponto. Vê se precisa dois ou de três pontos aqui, nessa altura de ponto alto. Porque aqui, a gente tem a altura de um ponto alto, tá? Vai ficando assim. Aí, você vai fazer por toda a volta. Chegou aqui, vai ter o cuidado de fazer a viradinha aqui com dois pontinhos juntos, aqui no mesmo lugar, pra ficar bem certinho. E vamos que vamos, tá bom? Pronto, meus amores. Peça finalizada. Toda acabadinha aqui. Aqui atrás, já com os botões. Passei por aqui. Só uma diquinha aqui, que eu vou dar pra vocês. Quando vocês forem fazer esse pontinho de acabamento, aqui onde tem doze, nesse espaço aqui, você pula dois pontos, tá? Pula um, dois, aí dá o acabamento. Que é pra ele poder ficar com essa viradinha aqui. Senão, ele fica embabado aqui. Tá bom? Só isso aqui, ó. Vai em ponto, sobre ponto, fazendo, né? Sobre cada um. Chegou aqui, no motivo, onde temos doze pontos, você pula e dois, tá? Aqui eu resolvi deixar assim mesmo, que já tá bem parecido, né? Então, vou mexer. Então, tá aqui a nossa peça finalizada. Eu espero, realmente, que vocês tenham gostado. Que tenha sido proveitoso, né? Essa aulinha pra vocês, tá? Se gostou, deixa um joia. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos de vocês, pra dar aquela força. Um abraço, até a próxima aula. E tchau, tchau!